E agora a gente fala da festa de Corpus Christi aqui no Brasil. Em várias cidades, os tradicionais tapetes foram montados pelas comunidades paroquiais. Na capital paulista não foi diferente. A Santa Missa foi celebrada na Praça da Sé e lembrou que a Eucaristia leva às práticas de misericórdia. Um dia de celebrar o mistério da Eucaristia, em que Jesus se faz pão para alimentar o seu povo. É sentir a presença de Jesus na minha vida, na vida da minha família. Vale a pena a gente vir até o centro de São Paulo e participar de toda essa festa. É uma alegria muito grande. Dia de celebrar o Corpo de Cristo e de ser concreto nos gestos de misericórdia. Os fiéis doaram agasalhos e cobertores para os pobres. Tantos irmãos que sofrem, né? E nós que nos voltamos com a misericórdia para poder alcançá-los através desse amor misericordioso de Deus. Durante a homilia, Dom Odilo Scherer fez um apelo pela participação e valorização da Santa Missa. Convite a todos os católicos, participemos da Missa aos domingos. A Santa Missa é o nosso encontro semanal. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos acompanhe nos caminhos da vida. E ninguém deixe de se alimentar deste pão que o Senhor nos dá, para que dele nos alimentemos e tenhamos força no caminho. Amém. Na celebração, Dom Luís Carlos Dias, nomeado em março pelo Papa Francisco, tomou posse como Bispo Auxiliar de São Paulo. E ele, com a presença dele, vai ajudar a animar, conduzir todo esse povo juntamente com os sacerdotes. Chego assim com muita disposição de me entregar mesmo, de me doar totalmente a exemplo de nosso Senhor, né? Esse que se faz vida por nós na medida que ele se entrega sem reservas. Este foi o segundo ano em que o tapete de Corpus Christi foi feito na Praça da Sé. Ao todo, foram confeccionados 14 desenhos em 40 metros de tapete. A procissão de Corpus Christi é a manifestação da fé na Eucaristia e atualiza a presença de Jesus Cristo no meio do povo. Os piéis seguiram pelas ruas do centro de São Paulo em direção ao Largo Santa Efigênia, onde receberam a bênção do Santíssimo Sacramento.